Creme anti-rugas funciona? Você já foi comprar um creme anti-idade e viu que tem milhões de opções e ficou na dúvida de qual escolher? Qual realmente tem o efeito de melhora do colágeno e de rugas finas? E o que a ciência diz dos cremes anti-rugas? Eu sou doutora Camila Zini, sou dermatologista e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e não esquece de me seguir aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram também, que lá tem muitas dicas diárias de cuidados com a pele Você já deve ter entrado numa farmácia e percebido a infinidade de produtos que prometem tirar as rugas e dar uma aparência mais jovem à pele, não é mesmo? Eu também vejo que tem sim muito apelo de marketing em cima desses produtos Tem muita propaganda, tem muita embalagem bonita, os frascos então nem se falam Alguns parecem até joias, não é mesmo? Eu quero saber de você, você já comprou algum creme por causa da embalagem ou do marketing? Me conta aqui embaixo e me conta também qual foi sua experiência E por isso eu fiz esse vídeo pra te ajudar a entender sobre os principais componentes os principais ativos desses cremes anti-rugas e como eles agem no processo de rejuvenescimento da pele E no final eu vou falar qual creme que tem mais estudo científico comprovando a eficácia no rejuvenescimento da pele Claro que quando a gente quer evitar o envelhecimento a coisa mais importante que a gente tem que lembrar além de ter hábitos de vida saudável, dormir bem, se alimentar bem, não fumar é sem dúvida o uso do protetor solar e a proteção solar porque isso é uma das coisas mais importantes que vai evitar o envelhecimento causado pelo sol na sua pele Então o protetor solar sempre foi e sempre será o produto número 1 quando a gente pensa em evitar o envelhecimento da pele Mas esse vídeo eu não vou falar dele não já que tem bastante vídeo aqui no canal sobre protetor solar e vocês já estão cansados de saber sobre isso Quando pensamos numa pele envelhecida as principais características seriam o que? Primeiro, a perda de sustentação e de volume da pele Você já deve ter notado que com a idade o nosso rosto vai parecendo que fica mais murchinho e vai dando um aspecto de derretimento Isso é muito comum acontecer principalmente depois da menopausa Tem também o ressecamento, que é aquele aspecto craquelado o aumento dos poros, o aumento das manchas e o aumento também das rugas Então os cremes teriam que agir em cada uma dessas alterações Quanto à perda de volume e de sustentação da pele isso dificilmente vai ser resolvido por creme Eu explico por quê Com a idade, a gente sabe que a gente perde gordura das maçãs do rosto Não só da maçã do rosto, mas também das têmporas que é essa região da lateral da testa E também do rosto todo A gente também perde colágeno e até a sustentação dada pelos ossos da face Sim, a gente também perde osso Isso, por exemplo, é muito difícil de obter melhora somente com os produtos passados na pele E eles não conseguem penetrar profundamente e fazer o aumento desse volume a restauração desse volume perdido Então não tem como, infelizmente nesses casos, a gente aumentar o volume do rosto só com creme anti-idade Nesses casos, muitas vezes, a gente vai precisar de fazer algum tratamento com o médico como preenchimento com ácido hialurônico que é muito feito pelos dermatologistas e também os bioestimuladores de colágeno que são substâncias que a gente injeta na pele e essas substâncias vão fazer um estímulo grande de colágeno nessa região E também, quando tem muita pele sobrando muitas vezes vai necessitar de uma cirurgia plástica de retirada de pele uma cirurgia chamada lifting facial Então, muitas vezes, você não vai conseguir o resultado com creme anti-idade Outra coisa também que você não consegue resultado com creme anti-idade são as rugas de expressão que são aquelas ruguinhas ao redor dos olhos que a gente chama de pé de galinha ruguinha de cara desangada e as ruguinhas da testa Essas rugas são causadas por músculos contraindo e o melhor tratamento para esse tipo de ruga é, sem dúvida, a toxina botulínica que é o botox Então, se você quer melhorar rugas de expressão o melhor tratamento é o botox e se você quer melhorar volume o melhor tratamento são os preenchimentos com ácido hialurônico e também os bioestimuladores Agora, quando o problema é ressecamento da pele aí sim, os cremes podem ajudar bastante Ativos como o ácido hialurônico a glicerina, as ceramidas são excelentes opções Eles podem penetrar na pele atraindo água Então, puxando essa água para dentro da pele até fazer uma barreira impedindo a perda de água transepidérmica que é aquela perda de água aquela saída de água da pele E não só pele seca tem que usar hidratante As peles mais oleosas também precisam porque as peles oleosas também são peles desidratadas Agora, lembra que o hidratante que você usa no corpo nem sempre pode ser aplicado no rosto Isso por causa da grande quantidade de substâncias oleosas que tem nesses hidratantes corporais que a gente chama de substâncias comedogênicas São substâncias que obstruem os poros ocluem os poros E nesses hidratantes corporais tem bastante substância comedogênica Eu vou deixar aqui embaixo alguns hidratantes próprios para o rosto que não tem essas substâncias comedogênicas A outra coisa que a gente tem que lembrar é que com a idade também muitas vezes a gente adquire manchas na pele Então, para isso muitos ativos muitos cremes antidades vão ter associados ativos clareadores Muitas antidades tem, por exemplo, a niacinamida ou a vitamina B3 que é a niacinamida o alfarbutin o ácido tranexâmico e a própria vitamina C que não é um super clareador mas pode ajudar bastante Falando em vitamina C outra classe de ativos também muito importante com função anti-idade são os antioxidantes Aí tem uma lista grande de antioxidantes também Além da vitamina C temos a vitamina E o ácido ferúlico o resveratrol a melatonina e muitos outros Tem também outra classe de ativos que são os queridinhos dos dermatologistas que são os renovadores cutâneos que são os produtos mais estudados para rejuvenescimento de pele O que é um renovador cutâneo? Lembra que a nossa pele está sempre em renovação em transformação e esses renovadores são os ácidos que vão acelerar o turnover celular Ternover celular é a renovação celular Eles vão diminuir a espessura da camada de células mortas da pele dando um vício um brilho e o melhor de tudo eles vão estimular o colágeno Aí a gente entra na classe dos ácidos principalmente o ácido glicólico o ácido retinóico e todos os derivados de ácido retinóico retinol retinaldeído que tem um vídeo só sobre eles que eu vou colocar aqui em cima se você quiser saber mais sobre os retinóides e quando a gente usa um ácido desses o retinóico por exemplo ele vai sinalizar para as células da pele estimulando elas a produzir mais colágenos em maior ou menor grau Todos eles vão ajudar na produção do colágeno Também ajudam a quebrar a adesão entre as células mortas superficiais da pele fazendo com que a nossa pele fique mais lisinha na hora e facilitando a permeação a penetração dos outros ativos como por exemplo os outros antioxidantes os hidratantes e os clareadores também Agora qual desses ácidos tem mais estudo comprovando eficácia dele no rejuvenescimento da pele O ácido retinóico tretinoína mesma coisa sem dúvida é o mais estudado principalmente para melhora de colágeno é o mais prescrito também pelos dermatologistas Porém é uma medicação que você deve acompanhar o uso com o seu médico ele não é um cosmético de venda livre apesar do que aqui no Brasil muitas vezes as pessoas compram sem receita média mas não é o indicado Agora a maioria dos cremes anti-idade que são cosméticos de venda livre que não tem só um ativo isolado eles geralmente tem vários ativos e isso é bem legal geralmente eles tem associação de um renovador com hidratante ou um renovador com antioxidante e aí vai fazendo combinações entre essas substâncias então da próxima vez que você for comprar um creme anti-idade ao invés de você se preocupar com a caixinha com a embalagem com o cheirinho do produto que aliás são bem atraentes por sinal tente ver sempre os componentes principais e ver qual é a necessidade da sua pele para poder escolher o melhor produto para você eu espero ter ajudado você com esse vídeo e pode compartilhar com aquela sua amiga que gosta muito de cuidar da pele um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau